Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas novas tatuagens que são de Harry Potter e Supernatural, as duas coisas que eu mais amo nesse mundo. Quem me acompanha aqui já sabe, como vocês me pediram um videozinho assim estilo vlog, eu tô mostrando bem como foi esse dia pra vocês, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de clicar em gostei e é claro, inscreva-se no canal pra fazer parte do nosso maravilhoso clã. Então é isso pessoal, vamos lá? Aí a primeira coisa que acontece quando a gente chega no estúdio de tatuagem é dar aquela nóia de você pensar, será que eu escolhi a tatuagem certa? Mas é claro que eu escolhi. Esse é o Fábio, o tatuador que eu escolhi pra fazer minha tatuagem. A primeira que eu vou começar mostrando pra vocês é esse símbolo do Relíquias da Morte, que eu vou dizer pra vocês o que ele significa, mesmo sendo um spoiler. Porque se você não assistiu Harry Potter, foda-se, é o melhor filme do século... Ele significa a capa da invisibilidade, a varinha mais poderosa de todas, que é a do Double Door, e a pedra da ressurreição, viu? Os três juntos são muito, muito poderosos. Só vou dizer isso, mas já basta. E olha que lindo que ficou. Todo Potterhead tem que ter uma tatuagem dessa. Agora, o que muitos me perguntam, por que eu fiz a marca negra no braço? Se já não é óbvio, porque ela é muito fofinha, né? Putz, eu acho linda essa marca. Nossa, eu sou um serina e como um bom seguidor de Valdemar, eu preciso ter minha marca negra no braço. Mas eu sou aquele seguidor meio rebelde, que faz o que quer, enfim... Ficou muito legal, eu sonhava com essa tatuagem há muitos anos. E a última tatu que eu fiz, com o cadeado demoníaco de Supernatural. Esse símbolo, ele fecha o lugar que você desenha, pra nenhum demônio conseguir abrir e pegar nada que tem lá dentro. E claro, a assinatura fofíssima dos nossos queridíssimos Jim Winchester e Sam Winchester. E aqui nesse estúdio, não venho aqui só fazer tatuagem, porque aqui tem um café vegano, que tem vários salgados, doces veganos, são muito gostosos. Acabei de terminar minhas tatuagens, gente, eu tô muito, muito feliz. Eu vou chamar o Fábio, vem cá, dá um oi. Vem aqui no estúdio procurar o Fábio, pra ele fazer umas tatuagens bem legais pra vocês. Na Augusta 8, 3S. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição o telefone do estúdio, o endereço do estúdio. Então é isso, pessoal. Até amanhã, no nosso especial de Halloween. Tchau!